Seja bem-vindo ao Pop Segurança e a nossa aula de hoje será como instalar um sensor de barreira Multifase. Isso mesmo, esse é o modelo GS112 da Giga Security by Multilase. Olha, fica comigo até o final que eu irei te dar várias dicas e ensinar um passo a passo de como instalar essas barreiras aqui. Então vem comigo! Bom pessoal, todos os modelos dessa série de sensores muitos feixes vai até 100 metros. Então isso aqui tem quatro feixes. O nosso propósito é fazer a proteção dessas janelas que estão aqui na lateral desse condomínio. Mas qual distância está aqui nesse ambiente? Então vamos para a primeira dica. Irei utilizar um aplicativo como uma trena digital e a gente vai saber quantos metros tem aqui. Isso vai definir o tipo de ligação que iremos fazer com esse sensor aqui. Vamos lá na primeira dica. Bom, o aplicativo que a gente irá utilizar é o Canto Plan, tá? Ele é como uma trena digital. Então eu vou clicar aqui no mais, eles têm um modo de seleção horizontal, vertical ou especialista. Certo? Então a gente vai utilizar o modo horizontal. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai precisar fazer aqui um análise do chão aqui. Detalhe, tá pessoal? É muito importante o celular que você for utilizar. Ele tem a tecnologia de realidade aumentada, tá? Então ele já encontrou aqui o ponto aqui e agora irei fazer a medição desse ponto até o final lá, quantos metros tem. Então vou marcar aqui e vou seguindo aqui com a minha trena. Olha como é prática isso aqui, ó. Ah, tem limites? Não, não tem limites. É possível colocar ele e utilizar em quantos metros for possível, tá? Tá, vamos caminhando aqui. Olha aqui, chegando na última janela aqui, ó, exatos 31.85 metros, mas na verdade a gente vai colocar mais ou menos esse ponto aqui, ó. Então 31.77. Vou cravar aqui e essa é exatamente a minha medida. Vou clicar aqui em salvar. Posso exportar também como aqui, ó, PNG, DFX ou PDF. Então já tá aqui minha metragem definida. Então temos 32 metros aproximadamente para fazer a instalação desse sensor. Essas barreiras têm o modo assíncrono e o modo síncrono. O modo assíncrono, você não precisa utilizar um fio de comunicação, que é chamado RT. Eu vou te mostrar na prática, é esse borne. Ligações acima de 60 metros, você deverá fazer o modo de ligação de sincronismo. Ou seja, você precisa interligar a barreira receptora com a barreira transmissora, tá? Outro ponto que é bem importante você observar é a posição do sol, tá? Aqui na minha região, o sol, ele nasce e se põe, tá? Nesse sentido. Iremos estar utilizando nessa direção aqui. Ou seja, eu irei colocar o receptor do lado de lá e o transmissor desse lado aqui. A probabilidade de um problema com o sol é muito pequena. Então vale se alientar exatamente na hora que você for procurar a posição de colocar o receptor. Deve se preocupar muito com o posicionamento em relação ao sol, beleza? Então vamos fazer as instalações das barreiras e ajustar a sensibilidade e ver o resultado final. Bom, pessoal, essa barreira vai ser adicionada ao sistema de segurança que já existe aqui. Eu irei fazer a parte de instalação e ajusto dos sensores e a empresa do monitoramento irá fazer o restante, né? Então aqui, ó, já tem um ponto aqui que eu preciso pegar a alimentação da barreira e aqui também vai estar a parte onde ele vai fazer a interligação no circuito, tá? Então eu já sei que aqui tem uma rede aqui de 12 volts já, porque eu já procurei saber da empresa. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou seccionar aqui pra que eu possa tirar exatamente esses 12 volts. Então eu vou cortar aqui com bastante calma. Porque eu irei colocar aqui nesse ponto aqui, ó, uma barra sindal pra que facilite tanto pra fazer a emenda aqui, ó, do 12 volts, como também eu posso adicionar aqui o fio que eu irei ligar aqui no receptor, tá? Então agora sim eu posso cortar um a um aqui, ó. Aqui do lado do fio tem informações que eu irei marcar aqui, ó, só pra que eu possa saber quem é o positivo e o negativo, tá? Agora eu irei desencapar aqui o fio e fazer aqui a medição novamente. Já tenho ali, ó, 13.6 volts e aí sim eu vou fazer o quê, né? Colocar aqui uma barra sindal aqui, ó. Bom, desse lado aqui, irei utilizar aqui esse cabo de rede muito pequeno aqui. Irei só seguir um padrão de cores aqui, né? Então vai ser branco, marrom, laranja e marrom. Pode utilizar um fio CCI convencional, utilizar preto, vermelho, verde e amarelo. Aqui eu tô utilizando esse cabo de rede aqui, tá? Então eu vou utilizar aqui um padrão de balloon, né? Padrão de balloon ou power balloon. Esse daqui é o que vai levar o sinal, né? Pra interligar aqui na zona. E esse outro aqui vai ser a parte de alimentação. Então esse aqui vai ser o positivo e esse aqui vai ser o negativo. Vai ser interligado aqui no sistema aqui. Já a gente faz essa alimentação assim que a gente fazer a fixação da barreira aqui. Então vamos fazer a fixação e já já a gente faz essa ligação. E aí a gente faz o alinhamento e testa o sistema. As barreiras são identificadas, ó, como transmissor e receptor. O receptor é o que vai fazer a comunicação da zona, né? Ou seja, vai ser daqui um fio direto pra ser interligado no sistema através de uma zona. Já o transmissor, ele só precisa ter a ligação do 12 volts, tá? Lembrando que aqui existe uma articulação, né? Onde você pode fazer o giro aqui de até 360 graus aqui, ó. Assim você pode colocar a barreira nesse modo aqui, ó. E adequar a tal situação, ó. Uma coisa muito importante na hora de fazer a instalação dessas barreiras é a utilização de um nível, tá? Então é muito importante que elas estejam muito bem alinhadas com o nível aqui. Pra que esse alinhamento fique de forma regular, né? Que a gente possa ter o melhor resultado com esse sistema aqui. Uma coisa que é muito importante é que essa parte aqui é onde tá aqui, ó. A parte do sistema, tá? Aqui é onde tá a placa. A gente vai fazer a ligação do cabeamento. Aqui, ó. Essa parte aqui deve ficar para baixo, tá? Nunca para o lado de cima. Por quê? A probabilidade de cair água aqui nessa parte de cima e entrar para dentro do circuito aqui é muito grande. Então, assim, o certo, o correto é você colocar essa parte aqui para baixo. Sempre para baixo. Nunca para cima, ok? Então vamos fazer aqui a medida aqui e fazer a fixação aqui das barreiras aqui, ó. Nessa hora, assim, irei utilizar aqui um nível, né? Para que eu possa ter a barreira aqui no lugar correto aqui. Então, fazendo aqui a atualização do nível aqui, ó. Hora de fazer aqui a marcação. E aqui na parte de cima aqui também. Vale salientar que se você tiver aqui um batente como esse daqui, ó. Deixa aproximadamente um centímetro para cima, que é para dar a possibilidade de você colocar essa tampa aqui, ó. E poder tirar com mais facilidade. Antes de fazer o aperto final, é muito importante aqui, ó. Checar com o nível se a barreira está bem alinhada aqui. Isso vai, no resultado final, vai interferir em muita coisa. Bom, barreira fixada. Automaticamente eu já vou virar ela para lá, né? Que eu posso fazer esse giro da possibilidade, agora, de eu fazer o monitoramento dessa região aqui, tá? Vou fazer aqui o giro aqui. É muito importante você não girar muito para a parede. Porque a própria parede pode refletir, né? E você perder esse alinhamento, ela ficar meio que maluca. Ou até mesmo a parede ter um desnível, né? Ela ser ondulada e a barreira refletir também na parede, né? Então, aqui, pelo menos, pelo meu olho, deu para identificar que a barreira está bem certinha, bem retinha. Talvez a gente não venha ter esse problema com esse alinhamento aqui, tá? Então, irei fazer aqui uma prévia aqui e depois a gente faz um ajuste mais fino. Antes de fixar a segunda parte aqui de baixo, é bem importante fazer esse procedimento aqui, ó. Você pode tirar ela. E aqui, ó, a gente vai ter acesso aqui à parte interna do sensor. Nessa hora, é muito importante você estar de luvas, né? Para que você não possa trazer nenhuma interferência aqui na placa aqui, né? Aquele famoso eletroestática, né? Aqui dentro tem quatro feixes, onde eles são acionados através de dois desse aqui. Então, se eu acionar esses dois aqui, ela vai disparar. Ou esses dois aqui do meio. Esses dois aqui de cima, tá? Então, ela vai funcionar através de dois ou mais feixes aqui, tá? Outro ponto é que a parte, ó, vem jumpers internos aqui. Tem o normalmente fechado e o normalmente aberto. E também aqui a parte de habilitar e desabilitar aqui esse buzzer, tá? Aqui na parte da frente tem os bornes, é onde a gente vai fazer as ligações. Então, aqui o S, M e L, que é a sensibilidade baixa, média e alta. E também se eu tirar esse jumper aqui, eu vou deixar na sensibilidade mínima. E aqui eu tenho o J1, 2 e 3, tá? O J1 é exatamente o canal, tá? Eu posso ter o canal A ou se eu tirar o jumper, eu vou para o canal B. O J2, se eu deixar ele aberto, eu estou dizendo para o sistema que eu irei utilizar na função sincronizada. E se eu não for utilizar a função sincronizada, como vai ser o nosso caso aqui, ó, eu vou colocar esse jumper aqui no J2. E no J3, eu habilito e desabilito o tamper, tá? A chave tamper está aqui, ó, nessa parte aqui. Então, eu habilito e desabilito aqui a parte do tamper. Aqui também tem o LED indicador, aonde vai mostrar quando ela está sincronizada e também quando vai disparar, tá? Então, agora vamos fazer aqui a conexão do cabeamento. Irei ligar aqui o 12V, o GND e também a parte do alarme, tá? E logo em seguida a gente faz a fixação dela na parede. Antes de fazer a ligação dos fios aqui no borne, ó, é bem importante você passar aqui essa trava aqui, ó, certo? Você passa ela aqui porque depois, na hora de travar, o cabeamento irá ficar lá dentro. Se você não fizer isso aí, você não vai ter como passar mais o cabeamento. Então, deixa ele reservado aqui no canto e agora é a hora da gente fazer essa ligação, tá? Como eu utilizei ali o padrão, ó, o verde e o branco verde serão a parte do alarme. E aqui, ó, o marrom e o branco marrom e o laranja serão o positivo. E os demais serão o GND. O positivo vai aqui no 12V. E aqui o negativo vai para o GND. E o fio verde e amarelo irei ligar ali na parte do alarme, tá? Vou fazer aqui essa curvinha aqui, ó, pra melhor aderência aqui no borne. Não fiz no G mais por conta da espessura do fio, que já estava bem largo, né? Então, não precisava fazer essa curvinha. O ponto que é muito importante é assim que você terminar de fazer o aperto, é verificar se todos estão conectados firmemente aqui, ó. Então, eu sempre faço esse check. O RT vai ficar fora, porque como eu falei, né, ele é utilizado para ligações acima de 60 metros. Então, assim, agora, eu venho aqui, ó, coloco a placa pra dentro e aqui eu coloco essa trava. E aqui eu vou colocar aqui, ó, essa borrachazinha de vedação. A coisa que eu achei bem interessante é que a possibilidade é muito pequena de entrar aqui insetos, como formiga e outro tipo de inseto. É muito comum nos modelos convencionais, né? Então, aqui eu já tenho um sistema onde não permite isso daí. Agora sim, vamos fazer a fixação da barreira aqui. Bom, a sensibilidade está no mínimo, tá? E aí vai conforme a instalação que você esteja, tá? Se for necessário, a gente vai ter que abrir novamente e fazer mais ajustes, porque eu irei fazer o teste no início, no meio e no final, tá? E também fazer esse posicionamento aqui, ó. Ela pode girar até 360 graus. Eu posso fazer isso aqui. Lembrando, não vou deixar muito encostado aqui na parede, pra que a parede não possa refletir, tá? Então, agora eu vou fazer a ligação aqui desse cabeamento, né? A parte da alimentação e também deixar aqui a parte do alarme, aonde será interligado pela empresa de monitoramento. Bom, observe que assim que foi alimentada a barreira, ela já ficou dando esse beep aqui. Não tem sincronização, não tem o outro lado, né? O transmissor, então, ela vai ficar desse jeito aqui mesmo. Aqui, ó, vou deixar esse fio aqui fora, porque logo em seguida, com o multímetro, a gente vai ver o teste de quando ela disparar. Tanto o sonoro, quanto aqui no multímetro, a gente vai fazer se ela está abrindo e fechando esse contato. Pessoal, agora é a hora de fazer a instalação, a fixação, né? Do transmissor e também fazer a ligação dele, tá? Então, vamos para o outro lado e fazer essa ligação. Bom, pessoal, aqui do outro lado, a gente vai fazer a ligação do transmissor. Eu preciso ligar apenas o 12V aqui, que vai vir de lá da parte interna do condomínio. Então, antes de fixar a barreira, eu vou fazer um furo aqui para atravessar até o outro lado, que vai vir um cabeamento lá dos 12V, tá? Então, eu vou fazer logo esse furo aqui e depois fixar a barreira. Então, vamos para o furo, hein? Bom, furo feito. Agora, iremos fazer uma infraestrutura do outro lado para que a gente possa agora trazer esse cabeamento, esses 12V, tá? Então, depois de feita essa infraestrutura, a gente volta para cá para fazer a ligação do transmissor. Bom, pessoal, hora de levar a alimentação de 12V. Aqui em cima, nessa caixa, eu já sei que tem 12V. Então, irei fazer uma infraestrutura ali, ó. Logo em seguida, fazer aqui um furo para que a gente possa atravessar e cair lá do outro lado no transmissor. Então, vamos comigo! Música Bom, pessoal, aqui nesse ponto aqui, ó. Já vou testar aqui para verificar se tem uns 12V. 12V, ó lá, ó, 12V aqui, um metrímetro. Então, aqui vai ser onde eu vou ligar a alimentação do transmissor. E aqui eu vou estar utilizando um padrão de balloon, né? Fios marrom, branco, marrom e laranja. E do outro lado, azul, branco, azul e branco, laranja. E esse aqui eu vou deixar na reserva aqui. O que mais importa agora vai ser a alimentação do transmissor. Acabeamento passado aqui, ó. Agora é hora de fixar a barreira, tá? Seguindo o mesmo princípio, utilizando o nível aqui. Muito importante utilizar o nível na hora de fazer a fixação da barreira, tá? Então, vou deixar aqui aproximadamente um centímetro aqui, foi o que eu deixei lá. E agora aqui, vamos ver aqui com o nível, essa parte do alinhamento aqui, ó. Ok, chegou aqui o alinhamento. Hora de fazer aqui a marcação. Aqui em cima também. Agora é hora de fazer a perfuração aqui, pra fixar a barreira, tá? Aqui em cima aqui agora. Bom, seguindo o mesmo princípio aqui, ó. Vou tirar aqui essa tampinha aqui de vedação. Essa outra aqui de proteção. Vou tirar aqui de dentro a placa aqui, ó. Observe que aqui eu tenho a chave do tamper e tem aqui, ó, 12V, GND e o RT, tá? Ó, e aqui, ó, J1 que é referente ao canal, tá? Eu deixei ele conectado lá, então é referente ao canal A. J3 referente ao tamper, também tá conectado. E aqui eu vou mudar aqui, ó, de alto para baixo aqui, ó. Deixando a sensibilidade baixa, tá? Então vamos fazer aqui a conexão do fio. Ó, seguindo o mesmo princípio aqui, eu vou separar aqui o verde, conforme a gente deixou lá dentro, né? Na parte interna onde a gente fez a captura dos 12V. E aqui eu sigo com branco, marrom, marrom, laranja. Fazendo aqui o positivo e os demais aqui vai ser o GND ou o negativo. Não esquecendo, né, de colocar aqui essa travinha aqui de segurança. E agora sim é onde eu posso fazer a ligação. Agora sim ligando aqui o GND, ó, o LED já mostra aqui. O sensor já tá ligado. Agora sim eu posso colocar ele aqui pra dentro e colocar essa trava aqui. Também esse emborrachado. pra ver que ele tem um cortezinho aqui pra que possa encaixar aqui perfeitamente. Agora a gente vai fixar e finalizar, né? Aqui, pessoal, checando aqui, ó, barreira no nível. Agora eu preciso só fazer aqui, ó, digamos assim, um prévio alinhamento aqui, tá? Finalizada aqui a fixação, tudo direitinho. E a parte do alinhamento é bem simples, tá? Baixa, de fato, deixar uma de frente pra outra. Mas aconteceu algo interessante aqui. Aqui nessa parte superior tem um sensor lá também. E ele tá no canal A. E sabe o que aconteceu? Eu tava dando bastante interferência aqui. Então eu tava andando por aqui tentando fazer os testes e tava tocando com muita sensibilidade. Até eu perceber que quando eles tocavam o de lá de cima também tocava. E aí eu tive que fazer o quê? Trocar pra o canal B. Cara, resolveu todos os problemas. Já fica essa dica aí pra você, tá? Bom, e agora eu vou encontrar aqui os feixos aqui, ó. Primeiro. Segundo. Segundo ainda é aqui. Ó, terceiro. E o último feixo aqui. Ou seja, isso mostra que tá bem alinhado aqui a barreira. Então é muito importante você fazer esse teste aqui com a mão pra você identificar que a barreira tá alinhada, tá? Mas o principal é, de fato, passar na frente, né? E aí sim, ver que ela disparou, né? Bom, pessoal, eu já deixei aqui, ó, os dois fios aqui, ó. O verde e o branco verde que vai tá aqui pronto pra empresa monitoramento fazer a ligação, ó. Zona fechada aqui e quando passar na frente ela abre, ó, porque disparou, ó. Vamos finalizar aqui, fechando. E aí sim, vou fazendo outros testes aqui pra você ver o resultado. Bom, os últimos testes aqui, o propósito, de fato, monitorar essa janela, ó. Então eu vou me encostar aqui, ó. Já tô colar. Vamos mais pra cá, Vitor. Olha aqui também, ó. Já tô colar. E aí, por onde eu for andando aqui, vai disparando, ó. Novamente lá. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse passo a passo aí de como instalar um sensor barreira multifaste, tá? E se você quiser saber mais sobre instalações de outros tipos de barreira, olha, clica aqui do lado, tá? E você vai assistir um vídeo exclusivo. Então, olha, muito obrigado e eu te vejo na próxima aula no canal do Papo Segurança. e você vai assistir um vídeo exclusivo.